Música De 12 a 20 de janeiro, a capital das praias do Rio Grande do Sul recebe a 17ª edição da Feira do Livro de Verão. Vamos conversar com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, professora Alvanira Ferri Gamba, a respeito desta grande feira mais um ano. É um privilégio a gente poder falar deste grande evento que já está na sua 17ª edição, a nossa Feira do Livro de Verão. Que a pedido dos nossos livreiros, eles diversas vezes solicitaram que fosse realizada no mês de janeiro. Então este ano realmente nós conseguimos atender a este pedido, porque até então nós estávamos conseguindo fazer a Feira de Verão no mês de fevereiro. E como tudo acontece em fevereiro, o início do ano letivo também, em praticamente todos os municípios, fica a abertura dos anos letivos em todos os municípios, fica muito corrido para todos. Então a gente conseguiu atender, será de 12 a 20 de janeiro, com a abertura então oficial no dia 12, um sábado, às 19 horas. E este ano a gente tem algumas novidades em relação aos nossos patronos. O nosso patrono é o professor, a mestre mágico, o professor Fábio Mariotti. Nós também temos a novidade de ter os patronos infantil e juvenil, aliás. O que é esses patronos infantil e juvenil? São alunos que durante o ano eles participaram do concurso na Rede da Poesia, um concurso realizado todos os anos nas nossas escolas e foram premiados com os primeiros lugares. O nosso patrono infantil é o Bruno Freire dos Santos e a patrona juvenil Maria Eduarda Santos Rocha, que se saíram, foram os premiados no concurso da Rede da Poesia, já aceitaram o convite, ficaram também muito, ficaram felizes, porque nunca tinham participado. E para nós também é uma novidade esses patronos, que vão nos ajudar muito durante toda a programação da feira. E como xerife nós temos a Ethel Suzete Rás, que é uma pessoa que trabalha muito com o artesanato, ajuda muito o município, inclusive nessa época de Natal, ela sempre esteve à frente de toda a decoração, trabalho voluntário com a Companhia da Arte. Sempre participou também e esteve à frente da oficina das cores, então a Ethel também ficou lisonjeada com o convite. Temos uma novidade também que é a homenageada a nossa funcionária da Secretaria de Educação, a Cláudia Regina Nunes, que sempre esteve à frente desta feira. Organizar a Feira do Livro não é um trabalho fácil, ele requer muitos contatos, muita dedicação e muitas vezes a gente, somente com a secretária, a gente não pode fazer tudo. Então a Cláudia realmente assumiu esse papel, sempre, todos os anos, ela organiza tudo, entra em contato com todos os livreiros, com a Academia dos Escritores do Litoral Norte. Então ela tem, a gente buscou, eu e o, com a autorização do prefeito, o prefeito achou ótima a ideia, de homenageá-la por ter esse interesse de não deixar essa feira em nenhum ano sem acontecer. Porque um evento dessa magnitude, quando ele para um ano, o outro já fica mais difícil ainda de ser organizado. Então a gente, a princípio, com bastante economia, a gente vai conseguir fazer uma feira com muitos talentos, muitas atrações, contando principalmente com os escritores aqui do Litoral Norte e outros, que depois a Cláudia pode falar, que virão a brilhantar a nossa Feira do Livro. Que este ano tem um, como tema, as memórias que o livro traz, a tecnologia não desfaz. O que a gente quer com isso? Dizer que, numa época de computadores, num ano em que nós estamos colocando a robótica na sala de aula, a gente não pode esquecer da leitura. Nós não podemos esquecer que o aluno também tem que ter essa ferramenta. É uma ferramenta a mais, a robótica. Mas o livro, ele nunca vai ficar para trás. Na cabeceira da cama, secretária. Exatamente. O livro, ele precisa fazer parte, e uma coisa muito bacana, assim, que essa nossa patrona juvenil, a Maria Eduarda, os pais delas colocaram. Nossa, não podia ter um convite melhor, porque ela é fissurada por leitura. Então, eu acho que a gente tem que, as coisas têm que andar juntas, né? Nós não podemos simplesmente, porque é uma era de tecnologia, de notebook, enfim, de tablets, que a gente vai, de robótica, que a gente vai deixar essa parte da literatura para trás. Manusear um livro, ter ele perto, é uma coisa muito bacana também. Cláudia Nunes, homenageada desta feira, dessa 17ª edição, e também está na frente à organização, assim como dissesse a secretária de Educação. O que os amantes da leitura podem esperar dessa 17ª edição? Olha, boa tarde a todos, né? Primeiramente, uma grande satisfação estar novamente à frente da coordenação da Feira do Livro. A nossa Feira do Livro é uma feira, comparada a muitas feiras da região, é uma feira que movimenta um grande número de pessoas, nesta época de veraneio, né? E nós temos a satisfação de ter uma avaliação positiva em todos os anos. No primeiro ano da gestão do prefeito Galto, do vice Flavinho, nós fizemos uma Feira do Livro, organizamos em 15 dias de mandato. Foi difícil, mas não deixamos de fazer. Foi humilde, foi simples, poucos dias, né? Se não me engano, três ou quatro dias, mas que deixou o povo muito satisfeito. Pelo resgate da feira, que já não tinha sido realizada em ano anterior, e pelo movimento dos próprios escritores do Litoral Norte, que fazem parte da academia, os nossos aqui, os escritores do município, os livreiros que se envolvem com a feira, e os nossos livreiros, eles já estão há anos conosco, né? A grande maioria, claro, não são todos, tem gente nova que veio agregar, mas a grande maioria estão há anos conosco, e torcem pelo sucesso da feira. A nossa feira é basicamente construída com a participação de vários escritores aqui do Litoral Norte, alguns de Porto Alegre, que vieram agregar, escritores da academia, então a gente sempre busca valorizar o que é nosso, em primeiro lugar. Nós temos a professora Leda Saraiva com lançamento de obra, nós temos o professor Fabiano de Osório também lançando o livro, a escritora Silvana Pacheco, que é da academia, também com lançamentos. Enfim, o professor Virgílio Francisco também vai lançar sua obra na feira do livro. E muito nos gratifica esses momentos, porque é um momento de troca, né? É um momento de aproximação do escritor com o veranista, com o turista e com os moradores de Tramandaí. Porque nós temos, sim, muitas pessoas que são amantes da boa leitura. E o nosso tema vem mostrar exatamente isso, que a tecnologia não substitui a emoção de uma boa leitura. Porque, através do livro, você viaja, você cria imagens, você fantasia, você sonha, coisas que só uma boa leitura proporciona. Independente do tipo de literatura, e a gente busca diversificar na nossa feira, trazer os vários tipos de escritor, escritor, escritor infantil, né? Para que a nossa população, em todos os gostos, né? Seja contemplada. Tenha a possibilidade de ampliar seus conhecimentos, conhecer o que é nosso, e também valorizar. Bem, o local sempre é Praça Leonel Pereira, né, secretária? Paralelamente, também nós temos os shows de verão, que acontecem no mesmo local, né? Este ano, acredito que a Secretaria Municipal de Turismo colocará o palco de shows e apresentações em frente na emancipação, deixando a Praça Livre para esta grande feira. Convite especial, secretária, mais uma vez, para a comunidade, e também os escritores, que nos assistem aqui pela internet, para prestigiar a 17ª Feira do Livro de Verão de Tramandain. Eu gostaria de deixar registrado aqui, né, para que as pessoas realmente participem da nossa feira. Os nossos alunos, nossos professores, ela acontece das 17 às 21 horas. Então, é um tempo que tem, de hora em hora tem atração, inclusive, né, com atrações de músicos locais, o Marco Nunes, o Serginho Sá, Chão de Areia, não tem esse ano? Não, Chão de Areia, não. Nós temos uma cira, a Isadora, o Coral Municipal. A nossa banda municipal, que sempre faz a sua belíssima apresentação. Então, deixar esse convite para que realmente os nossos moradores, né, participem, principalmente os nossos moradores, porque a gente sente a falta, sempre digo isso, de uma feira de livro de inverno, que a gente sempre faz, modesta, mas nós fizemos junto com a Festa Nacional do Peixe. Então, a gente precisa, também, de que os nossos alunos, nossos professores, também participem desta feira do livro de verão. Deixar o meu agradecimento, né, a vocês, por anunciar, e também divulgar, mais e mais, as nossas ações da Secretaria de Educação e Cultura. Muito bem. Está, então, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, de Itramandaí, professora Alvanira Ferri Gamba, falando a respeito da 17ª edição da Feira do Livro de Verão de Itramandaí, que acontecerá de 12 a 20 de janeiro, na Praça Leonel Pereira. Fiquem todos convidados. Com imagens de Luiz Gonçalves, edição de Ricardo Bueno, Juliano Mendonça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto